alô galera aqui quem fala é a dd nem cimento e sejam bem-vindos ao nosso canal antes de tudo não se esqueçam de se inscrever deixa aquele like ativa o sininho para ficar por dentro de todos os papados e para falar dela gente o primeiro vídeo do ano da terapeuta é logo ela que postou dois vídeos na virada do ano eita lasqueira no caminho da feira ou no secundário né gente no seu segundo canal daí ferreira que a mulher tem dois canais com o mesmo nome passada pois é gente e no segundo canal ela veio dando né que lá ela faz o seu papel de terapeuta né sobre o que você vai fazer suas mentas né gente pelo que eu entendi porque eu comecei o vídeo rapaz não terminei não pelo que eu entendi é sobre vocês né começa o ano novo as pessoas fazem vários planos e nada acontece sim gente então pelo que entendi é para você correr atrás sim para que as coisas aconteçam e mude realmente o seu ano entendi coisas assim gente que eu já fiquei com vontade de sair logo assim que entrei naquele vídeo gente passada e comanda agora bora para o vídeo né do primeiro canal dai ferreira onde ela começa o vídeo mostrando algumas comprinhas mostrou morango sim parece que tinha três bandejas de morango só que a gente sabe que não é tudo para ela não é mesmo o Brasil mostrou algumas coisas que comprou no sacolão o leite e o que mistura qual foi a mistura carne de hambúrguer e depois aconteceu que eu tinha falado o que que eu falei para vocês quando ela postou aquela fotinha que ela passa um doce um melzinho na boca dos seus inscritos fazendo alguma coisa que o povo quer ver né gente pois é então ela levou as crianças para passear mas o que preste uma atenção aqui o noa e o davi estava melhor vestidinhos do que o pietro que inclusive estava de chinelos né gente então eles foram fazer o que no shopping andar andar não levaram nem as crianças para brincar no brinquedo né aqui a gente acha de brincar no hot zone gente eu não sei em são paulo como é o nome né aqui tem um que se chama onde tem vários brinquedos um parque né hot zone toda vez que a gente vai no shopping caminho brinca lá né nem para brincar no negocinho pararam na praça de alimentação paulo com cara de brunta fazendo coisa de pobre que foi o que gente nada contra ser pobre agora tu te atestado de pobre outros quinhentos gente porque foram comer esfirra de novo aí tinha um suco lá na mesa e ela disse que não encontrou nada para o davi né de bebida para o davi por lá mentira gente que mentira mulher uma praça de alimentação não tem nenhum suco natural mente pra outra tu não quiser pagar que é o olho da cara né permite para uma pessoa que trabalhou anos e anos no shopping menos é mais para que tá feio não não quis pagar o suco do menino natural sabe o que o paulo fez pegou o limão da esfirra gente deve ter pegado uma água no bebedouro do shopping pegou o adoçante que eles dão lá né na cestinha e fez o que fez um suco ali na hora no meio da praça de alimentação ó que ele disse né quem não tem dá um jeito gente nunca que eu iria passar essa vergonha deus é mais melhor ficar em casa meu amor o que é então é isso gente as crianças comeram aquela esfirra não é mesmo pelo menos saíram um pouco mais né gente aí não passa aí o mais ou menos mais ou menos mas saiu de casa né pois é e depois de pagarem mico e tudo mais lá vem ela já em casa dizendo que não curtiram muito primeiramente porque tem que tomar conta das crianças então quem se diverte só hora que eu vi as crianças se divertindo vivem nas decorações andando um pouco mas se divertindo vi querida desculpa pois é deu para perceber que o paulão dos cartões estava na força do ódio foi obrigado que tava com a cara de brunda e a dai veio dizer gente que ele pediu para ir embora porque não estava bem estava passando mal gente parece eu tava sentindo que a dai tá começando assim pois gente não sei não sei se esse negócio de terapeuta tá entrando alguma coisa na cabeça dela se ela vai seguir o que prega não é mesmo só sei que o paulo não estava com a cara boa e ela disse que ele pediu embora porque estava ruim né com aquele negócio profundo que ele falou que tinha ela veio dizendo que haverá mudanças na sua vida agora ela não sabe né o que vai acontecer porque teve um problema no triplex ferreira na parte de baixo e os pais estão se mudando e o que a dai ferreira vai fazer ela não quer voltar de jeito nenhum de jeito nenhum para sua casa porque ela disse que é longe de tudo aí ela veio dizendo né como a gente sempre fala eu falo será que nenhuma criança que mora lá não estuda porque ela disse que é tudo muito longe ela disse que no caso dela para ela não é bom tá gente não quer dizer que não seja para quem mora lá dizendo que sim as crianças que moram lá estudam não é mesmo mas para ela não é legal essa distância toda então ela está pensando o que te alugar né um novo novo imóvel perto da casa dos seus pais ela disse que tá tudo olho da cara e pelo visto vai ter que alugar um apartamento oi 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 não tô ouvindo não tá entendendo um apartamento mas não foi tu que encheu a boca né na época que o sol se mudou que o povo tava dizendo que tu tava morrendo te inveja do seu apartamento aí você disse que jamais jamais que não gosta de apartamento que gosta de espaço quintal não gosta de morar em ovo oi 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 puspiu para o alto e tá caindo na testa dai ferreira hum hum é isso mesmo Brasil que vocês ouviram ela disse que provavelmente alugará um apartamento perto da da sua mãe porque ela pretende trabalhar até aí né voiremos né tomara e a única pessoa que ela confia em tomar conta do noa é a mãe dela ou querida não existe creche não meu bem hum pois é gente então ela vai morar perto da mãe para olhar as crianças que ela é a única pessoa confiável para olhar os filhos de dai ferreira e ela disse ela disse também que quer morar perto de escolas e quer também gente botar as crianças para fazer outras atividades também se não me engano ela falou que o davi gosta de música coisa assim gente canto música não vou voltar lá para conferir mas eu acho que foi isso tá bom então é isso ela quer morar perto da mãe para ter mobilidade né porque vão morar no lugar onde tem escolas cursinhos e tudo mais e é muito fácil e vai deixar a vida dela mais prática aham mas ela disse caso não encontre né porque tá tudo muito caro e não encontre nada que caiba no orçamento da família aí de último caso vai voltar para casa dela aham isso mesmo mas ela disse que a prioridade é as crianças então gente ela tá fazendo de tudo para não voltar para a casinha dela aham isso mesmo passando e engomar então deve ser essa cara do paulo né porque da ferreira está bem resistente gente é dessa vez paulão aham a sua não tá sendo a última palavra não em e aí é que papado hein que papado então é isso titiquinhas o vídeo foi esse espero que tenham gostando e deixe aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova continue aqui comigo fiquem com deus bye bye e até a próxima